Olha só. Se liga. O Tei fez live. Depois o Hossu que fez live. Não, o Tei fez live com o Nanjoon. Não, o Tei fez live. Aí o Nanjoon aparece. Ah, então foi live dos dois. Depois o Hossu que fez live, mostrou um monte de coisa, dançou, falou Brasil. Cara, olha só. E eu perdi, mas já sei por que eu perdi, gente. Porque eu não tenho aplicativo. Se eu instalar um aplicativo, não vai dar nem pra fazer uns vídeos. Eu tenho que dar uma geral aqui no meu celular, né? Porque senão não vai dar nem pra tirar foto. O Hossu que falou Brasil, meus amigos. Ele falou sim. Onde que tá a parte que ele falou Brasil? Não faço ideia, mas ele falou. Fontes, Twitter. E é isso. Jogo do Brasil. Coreia do Sul e Brasil. O Brasil ganhou 3 a 0. Vai Brasil, tamo junto. Aí você ficou em segundo lugar, filhão. Nos skates. Ela é ridícula de boa, cara. Vai Brasil, e é isso aí. Tamo junto. Lembrando aqui que eu gravei um vídeo ontem jogando Granny e eu já postei. Se você não viu e você está pedindo Granny 4, a dica que eu tenho é ver assistir o vídeo. Ela não está na casa, tá? Porque eu não quero perdubação. Eu não quero sonhar com aquela velha estranha. E... Não, tadinha, né? Tadinha. Desculpa. Perdão. Mas ela é um pouco... Perdão, né? Mas a Granny é, sei lá. Ela é muito, sabe? Hum... É mais perdão, sabe? Quem tem medo de assistir, pode assistir de boa. Ela não aparece na casa em nenhum momento. Só tem eu gritando porque eu sou muito medrosa e porque eu também me sacrifiquei, né? E pra quem tem medo... Ah, já decidi... Não. Outra dica. Pra quem tem medo, assiste de manhã. Porque de manhã o sol está brilhando. Pra mim é melhor assistir coisa de terror assim de manhã. Não. Nem é bom assistir coisa de terror. Sou muito medrosa, gente. Sou muito medrosa, gente. Desculpa. Ah, estou nem aí. Vai passar as fotinhas do Rossuca aqui mesmo? Estou nem aí. Não vai ter de sol... Não, vai ter de sol, sei lá. Olha só. Olha que lindo, cara. Ele fez live e eu perdi. Mas eu já estou acostumada, né? Porque aqui, ó... É muita força. Muita força de vontade pra não assistir live. Porque eu tenho que tomar vergonha na minha cara, né? Então quando eu vou falando, vai aparecendo as fotos aqui. E eu espero que todas apareçam. Ai, está gravando? Está sim. Então, gente, é isso. Ele é muito lindo. Eu queria muito ser visto. E eu vi que o povo falou que a live foi totalmente incrível e eu perdi. Porque é coisa bem natural, assim, de mim, sabe? Eu estou falando muito, tá bom. Aqui eu vou mostrar um videozinho, Edith, que eu postei lá no meu Instagram também. Se você não me disser... Cara, eu estou fazendo muita divulgação. Ai! Postei esse vídeo aqui, mas eu vou cantar por causa dos direitos autorais. Então, eu sei que eu não canto muito bem, mas... Vocês já sabem qual é a música, né, gente? Uma música boa, está bombando pra caraca agora. E combinou super com o vídeo. Amei. E outra coisa aqui. Desde quando... Desde quando... Mikidrop avançou tão rápido assim as visualizações que já vai ter um bilhão. Um bilhão em Mikidrop. E daí é isso europeu, ok? Um bilhão, cara. BTS absolutamente se juntou ao Blackpink, que tem quatro MVs ou clips. Ah, vocês sabem? Quatro clips com mais de um bilhão de visualizações. Escutem o seu choro daí, tá? E olha que eu moro longe. Gente, eu acho que eu moro no fim do mundo. Vocês também divulgaram umas fotos aqui do JK que eu não faço ideia por quê, mas divulgaram. E eu vou mostrar pra vocês, né? Porque aqui a gente... Porque aqui é aqui, né? Aqui é o canal. Alguém rasgou a blusa do meu filho. Caraca, moleque. Mostrou as tatuagens de legal agora. Peraí, ele está de pantufa. Que lindo. Ai, gente, de pantufa é aquele bagulho do pé. Que você coloca... Ah, você sabe o que é? Está tentando andar nessa linha aí que está... Que está um pouco... É uma linha. Parece até eu andando nos bagulhos assim em cima quando vai andar na rua, né? Eu sempre fazia isso. Até hoje eu faço, entendeu? Qual é o nome? Esqueci, gente. Não é quebra-mola, não. Nas calçadas, sabe? Tipo isso. Aqui tem esses negócios que faz... E tem os bagulhos ali de marca-texto. Não sei. Só chutei. Tem fita, durex. Ali nitidamente dá pra ver que... Está escrito army? Não, não está, não. Ali nitidamente dá pra ver que os preços... Estava falhando. Dá pra vocês compraram o spray de 100? Olha, gente. Ele está deitado com a mão atrás da cabeça. Que coisa é... Olhando pra foto, perguntando o que é que é. Não, dá até pra ler os ingredientes da receita do spray. Dá nada. Falaram que conseguiram ver o spray dele... O piercing dele. O piercing dele. Cadê? Só se for no ouvido. Ah, não. Eu brinco, né? Nossa, eu ia falar cordão. Caraca. Por que você está me printando? Olha o braço do leque. Olhando aqui as tatuagens, que eu sou péssima pra entender... Eu só entendi que ali tem um... Microfone. Só isso que eu entendi. Olha, ele está bem mais confiante pra mostrar as tatuagens dele. Chora, família. Oh, você é muito lindo, você. Ah, tá. O piercing dele ali, ó. Na sobrancelha... Gente, olha só. Eu acho que esse danado, ele colocou um stress lá. Aquele bagulho de blusa que cola na sobrancelha. E depois que todo mundo apoiou, ele fez de verdade. Um menino safado. Quer postar? Vamos postar que é de verdade. Bom, eu acho que é, né? Mas se não for, eu vou quebrar a cara. O vídeo acaba agora, mas não vai. Porque eu acabei de ver um vídeo e eu preciso mostrar pra vocês. Porque é urgente. Três horas de silêncio, por favor. Se o JK vê isso, ele passa mal. Ele chora, ele vai chorar. Não era só isso mesmo, tchau. Ah, e parabéns, menina. Eu tô com muita inveja mesmo.